Oi gente, bem-vindo ao meu canal Além Túmulo, eu sou a Elaine Solaris e hoje vocês estão aqui comigo no cemitério do mundo porque eu vou gravar o enterro de uma pessoa que já se foi. Aproveitando, eu vou regravar um outro vídeo do Wanderson Batista de Oliveira porque eu gravei lá no cemitério de Xerém, mas ficou faltando algumas coisas e como eu estou num cemitério, eu vou aproveitar e vou falar deste caso. Quem foi Wanderson Batista de Oliveira? Wanderson Batista de Oliveira foi um ciclista que em março de 2012 estava lá na BR-041, se eu não me engano. Vou botar aqui pra vocês, acho que é o Aston Luiz, não sei dizer, acho que não é o Aston Luiz, de bicicleta e aí veio o Thor Batista, filho do Eike Batista e da Luma de Oliveira e o pegou no acostamento, ele estava no acostamento e o filho do Eike Batista estava a mais de 140 km por hora numa via expressa e o pegou. E de acordo com a pancada, ele veio a óbito. Wanderson tinha 30 anos e aí começou uma série de erros. Gente, acidentes acontecem, 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 acontecem acidentes. E o que aconteceu? Tor Batista junto com o Eike Batista foram acusados de fraude processual, tentaram fazer de tudo para que o filho não fosse incriminado. Foram acusados de comprar vítimas de testemunhas, foram talvez, quem sabe, chantageados por testemunhas por eles terem dinheiro. E aí teve a sentença do Torque em juízo de primeiro grau. A juíza determinou quatro anos de cadeia e a suspensão da CNH por dois anos e fizeram um acordo judicial de indenização à família de um milhão de reais. Processados e julgados por esses crimes que eles foram acusados foram inocentados. Dessa decisão da juíza de primeiro grau, os advogados do Tor Batista recorreram e o que aconteceu? O Tor foi inocentado. Ele foi acusado de fraude processual porque a primeira perícia do local, do Instituto Criminalista Carlos Evo, da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, constatou que ele estava a 140 quilômetros por hora. E aí ele contratou um perito particular que disse que ele estava a menos de 120 quilômetros. Quem tem fé pública é a perícia do Rio de Janeiro. Refutaram esse local. Existem dois pesos e duas medidas. Primeiro que o Código Nacional de Trânsito, ele até permite que você ande de bicicleta no acostamento. Permite, se na via não tem como, ele permite que você ande de bicicleta no acostamento. Segundo, a via era muito mal sinalizada. Não tinha iluminação, não tinha placa, não tinha como ver à noite. Terceiro, Tor Batista, né? Filho do Eike Batista. Sabe que a mão não chega para os ricos, né? Da punição. E quarto, é 140 quilômetros. Era uma rodovia, né? Não pode 140. Mas é uma rodovia expressa, né? É difícil, o mínimo que você... Acho que o máximo do carro numa rodovia é 100 por hora. O ônibus é 90, ou é 120, o ônibus é 100. Não sei. Vou pesquisar aí, vou botar aí para vocês. E aí eu fui lá no cemitério de Xerém para gravar o enterro do Wanderson. O enterro não, gravar o túmulo do Wanderson. E, para minha surpresa, ele já tinha sido... Era cova rasa, né? Porque na época a família era muito pobre, paupérrima. Ah, o Tor manteve o acordo de um milhão e indenizou a família um milhão. E era o certo, indenizaram a família. E foi indenizado em um milhão de reais. Mas ele não... Essa indenização foi muito depois, né? Eles não tinham dinheiro para enterrar. O Wanderson enterrou-se numa cova rasa três anos. A despeito de muitos artistas por aí, tá, gente? Fez três anos, a família foi lá. Deu entrada no pedido de exumação. Aí incineraram os ossos e entregaram os restos mortais para a família dar o fim que ela quisesse. A família cuidou dos últimos momentos mortais do Wanderson aqui na Terra. Diferente de muitos atores, artistas, gente rica, que a gente vê por aí. Então é isso. Não tem como filmar o túmulo do Wanderson. Acabou nisso. O Tor indenizou a família em um milhão de reais. Não foi punido em nenhum dos seus crimes. Foi punido em primeira instância. Em segunda instância foi inocentado. Ele foi exumado. Ele foi exumado no tempo correto, porque ele estava na cova rasa. E a família deu fim aos seus restos mortais da melhor forma que eles acharam prudente. Tá bom? Então não teve como enterrar. E sim teve essa notícia boa de que a família cuidou do seu ente querido. E, né, mesmo após a morte, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijinho de luz e até o próximo vídeo.